Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A ideia de juntar esse mural foi de um cliente que quando furou o pneu se assustou com o prévio, o cravado, e aí um funcionário deu a ideia de guardar ele para mostrar para os outros clientes os objetos que furam. E foi quando a gente montou a filial aqui no centro da cidade. Aí a gente começou a montar um mural dele. Tem chave de cadeado, osso de costela, capa de rolamento, ferro de obra, tem azulejo também. O que você faz quando for no pneu? Sinalizar o veículo, se você está em rodovia, e ter as ferramentas em mão, sempre revisar o step, se ele está sempre cheio, sempre calibrar. E procurar uma borracharia de confiança, que nós também estamos aí. Paulinho Pneus. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Pague à vista com desconto.